O incrível testemunho de Glória Apolo. Esse testemunho é marcante. Aqueles que já conhecem sabem como que é forte, como que é um testemunho tremendo e como que é um testemunho que muda a vida. Quantas e quantas conversões ouvindo o relato de Glória Apolo? Quantos aprendizados? É uma verdadeira lição. Então, depois desse testemunho, a vida é renovada. Vale muito a pena conhecer esse testemunho. Esse testemunho foi feito pela Glória Apolo na Rádio Maria da Colômbia. Vale a pena, vale mesmo a pena conhecer. Quem puder, compre, adquira o livro da Glória Apolo e compre mais edições, mais volumes para poder distribuir, porque é um relato transformador. Vamos, então, ao relato. Glória Apolo diz, Irmãos, realmente é muito lindo poder estar aqui compartilhando este maravilhoso presente que o Senhor me deu há mais de dez anos. Aconteceu no dia 8 de maio de 1995 na Universidade Nacional de Bogotá. Eu e um sobrinho estávamos nos especializando em odontologia e tínhamos que buscar uns livros na faculdade de odonto numa sexta-feira à tarde. Meu esposo estava conosco. Estava chovendo muito forte e eu e meu sobrinho estávamos debaixo de um pequeno guarda-chuva. E meu esposo tinha sua jaqueta impermeável e se aproximou da parede da biblioteca geral. E nós, enquanto saltávamos as poças de água, sem perceber, nos aproximamos de umas árvores. Quando fomos saltar uma grande poça, caiu um raio sobre nós. Caiu um raio sobre nós e nos deixou carbonizados. E meu sobrinho faleceu ali. Ele era um rapaz, apesar da pouca idade, muito entregue ao Senhor e muito devoto do menino Jesus. Ele usava uma medalhinha do menino Jesus no peito, dentro de uma moldura de cristal. Segundo o laudo, o raio entrou através da medalha e atingiu-lhe o coração, queimando-o por dentro e saindo pelo pé. Mas por fora ele não se carbonizou. Nem se queimou. Por outro lado, o raio entrou em mim pelo braço. Me queimou de forma espantosa. Todo o meu corpo, por fora e por dentro. Isso que estão vendo aqui, este corpo reconstituído, é misericórdia de nosso Senhor. Eu fui carbonizada, fiquei sem seios. Praticamente me desapareceu toda a minha carne e minhas costelas. O ventre, as pernas, o raio saiu pelo meu pé direito. Me carbonizou o fígado. Se queimaram os rins, os pulmões. Eu usava o dil, de maneira que o T de cobre, um bom condutor elétrico, me carbonizou. Me pulverizou os ovários. Eu tive uma parada cardíaca. Eu fiquei ali, sem vida. O meu corpo pulava por causa da eletricidade, que ficou todo por este local. Mas vejam, essa é só a parte física. A parte mais linda é que, enquanto meu corpo estava ali, carbonizado, eu, nesse instante, me encontrava dentro de um lindo túnel branco. Era uma paz, uma felicidade, que não há palavras humanas para descrever a grandeza deste momento. Era um êxtase imenso. Eu ia muito feliz. Nada me pesava dentro deste túnel. Olhei ao fundo deste túnel e havia como um sol, uma luz lindíssima. Nenhuma das cores é comparável. Eu sentia a fonte de todo este amor. Quando eu vou subindo, eu digo, Quarta-feira, eu morri. E, nesse instante, eu penso nos meus filhos e digo, Ai, meu Deus, meus filhos, o que vai ser deles? Essa mãe tão ocupada nunca teve tempo para eles. Aí eu dou conta da minha realidade de vida e me sinto triste. Saí de minha casa para transformar o mundo e o meu lar. Mas meus filhos... Nesse instante de vazio pelos meus filhos, eu dou uma olhada e vejo algo belo. Meu corpo já não estava nas medidas de tempo nem de espaço aqui da terra. E eu vi todas as pessoas no mesmo instante, no mesmo momento, todas as pessoas, as vivas e as mortas. E abracei os meus bisavós. Abracei os meus pais que já haviam falecido. Abracei a todos. E foi um momento pleno e maravilhoso. Ai me dei conta de que havia caído por terra a teoria da reencarnação. Eu já não via o corpo das pessoas. Não via como antes. Quando só olhava se alguém era gordo ou magro, feio. Sempre olhando com critérios. Não era assim. Eu podia ver o interior das pessoas. E como é lindo ver o interior das pessoas. Ver seus pensamentos, seus sentimentos. Abracei a todos em um instante. E eu ia subindo cheia de alegria. Quando senti que ia desfrutar de uma vista fantástica onde havia no fundo um lago belíssimo. Nesse mesmo instante, ouço a voz do meu esposo. Ele chora com um grito profundo. O que aconteceu, Glória? Por favor, não se vá. Volte, Glória. As crianças, Glória. Nesse instante, dou uma olhada. E eu vejo chorando com muita dor. Então o Senhor me concede regressar. Eu não queria vir de tanta alegria. Paz, Felicidade. Então, comecei a descer devagar. E eu encontrei-me sem vida. Meu corpo estava na maca da enfermaria da Universidade Nacional de Enfermagem. E eu via como os médicos davam choques elétricos em meu coração para me salvar da parada cardíaca. Durante duas horas e meia fiquei ali jogada. Porque não podiam nos levar dali. Porque lhe passávamos corrente. Começaram a me reanimar. Eu cheguei e pus meus pés aqui no topo de minha cabeça. E com violência, uma faísca entrou em mim. Eu entrei no meu corpo. Me doeu muito entrar. E senti que saiam faíscas por todos os lados. Eu sentia encapsular-me. E a dor que sentia. Sentia minha carne queimava. Como que doía? Saía fumaça e vapor. E a dor mais terrível. Ah, da minha vaidade. Eu tinha critérios para tudo. Era uma mulher executiva. Era intelectual. Estudante. Escravizada pelo corpo. Escrava da beleza e da moda. Quatro horas diárias. De exercícios aeróbicos. Escravizada para ter um corpo bonito. Massagens. Dietas. Tudo que pudesse imaginar. Essa era a minha vida. Uma rotina de escravidão por um belo corpo. E eu dizia, bem, se eu tenho seios bonitos é para mostrar, assim como minhas pernas. Porque eu sentia que tinha pernas esculturais, assim como seios. E num instante eu via tudo com horror. Toda uma vida cuidando do corpo. Esse era o centro da minha vida. O amor ao corpo. E já não havia corpo nem seios. Havia uns buracos impressionantes em todo o seu esquerdo. Estava praticamente desaparecido. E minhas pernas. Era o mais terrível. Havia pedaços vazios e sem carne. Tudo preto, carbonizado. Dali me levaram a um seguro social. Rapidamente me operaram. E começaram a raspar todos os meus tecidos queimados. Quando eu estou anestesiado, eu volto a sair do meu corpo. Estava olhando o que faziam os médicos com o meu corpo. Estava preocupado com as minhas pernas. De repente, aconteceu algo terrivelmente horroroso. Porque eu conto a vocês, irmãos. Eu fui uma católica dietética. Durante toda a minha vida, minha relação com o Senhor era uma Eucaristia aos domingos, em missas de 25 minutos, onde o Padre falasse o menos possível. Essa era a minha relação com Deus. E como era essa relação que eu tinha com Deus? Todas as correntes do mundo me arrastavam como um catavento. A ponto de que quando já estava me especializando nos estudos, o mundo me dizia que o inferno não existia. Que os diabos não existiam. Medo? Quem disse? Vergonhosamente confesso que a única coisa que me mantinha na igreja era o medo do diabo. Quando me diziam que não existe, que luta. E eu dizia, bem, todos vamos para o céu, não importa como somos. Então, isso terminou afastando-me de uma vez do Senhor. O pecado não ficou só em mim. E o começo cada vez foi piorando, se agravando mais minha relação com o Senhor. Começo a dizer a todo mundo que os demônios não existem, que são invenção dos padres, que são manipulações. E eu comecei a acreditar no conto de que Deus não existia, que éramos um produto da evolução. Vejam, quando eu me vejo nesse instante, que susto terrível. Eu vejo os demônios que vêm buscar o seu pagamento. Eu! E percebo que devo algo aos demônios. Ai, que mentira! A mentira do demônio é dizer que ele não existe. E eu vejo que vem o meu encontro e começam a me rodear e querer me levar. Façam ideia do susto, do terror que eu senti. Essa mente científica e intelectual já não me servia de nada. Eu caí ao chão. Tentava voltar para dentro do meu corpo, mas minha carne não me recebia. Nesse susto tão terrível, eu saí correndo. E não sei que instante, atravessei a parede do centro cirúrgico, e eu pretendia me esconder pelos corredores do hospital. Entrei por uma quantidade de túneis que vão para baixo. No princípio, tinha luz. Eram luzes como colmeias, onde havia muitíssima gente. Mas eu vou descendo e a luz vai se perdendo. E eu começo a andar em túneis de trevas espantosas. Imagine que o mais escuro do escuro que conhecemos se parece à luz do meio-dia, comparado às trevas que eu estava vendo. Não se pode comparar. E me ocasionaram dor, horror, vergonha e cheiro. Que cheiro mal. E eu termino essa descida por entre os túneis e chego desesperado a uma parte plana. E eu dizia que não tinha mais onde ir. Eu me sentia capaz de tudo, já não servia de nada. Eu queria subir, mas não podia. Estava ali. E eu vejo como nesse piso se abre uma boca enorme. E sinto um vazio impressionante em meu corpo. Um abismo ao fundo inenarrável. Nem uma gota de esperança. E um grito que aterroriza. Eu sabia que se entrasse ali, minha alma estaria morta. Esse horror era tão grande. E quando estou entrando, algo me sustenta pelos pés. Meu corpo entrou neste oco, mas meus pés estavam sustentados para cima. Foi um momento muito doloroso e terrível. Vejam só. Meu ateísmo ficou pelo caminho e comecei a gritar, almas do purgatório, por favor, me tirem daqui. Quando eu estava gritando, foi um momento de uma dor imensa. Porque me dei conta que aí já se encontram milhares e milhares de pessoas neste oco. Sobretudo jovens. E com dor, comecei a escutar o ranger de dentes com os gritos e lamentações que me estremeciam. Muitos anos me custaram para assimilar isso. Porque eu me chorava, me punha a chorar cada vez que eu lembrava do sofrimento dessas pessoas. E percebo que ali estavam todas as pessoas que em um segundo desespero se haviam suicidado. Estavam nesses tormentos com todas as coisas que aí se encontravam. Mas o mais terrível desses tormentos é a ausência de Deus. Não se sentia o Senhor. Nessa dor, começa a gritar, quem se equivocou, orem como eu sou uma santa. Eu jamais roubei, eu nunca matei. Eu fazia compras para os pobres. Eu extraía dentes de graça ajudando os necessitados. O que eu faço aqui? Eu ia à missa aos domingos. Apesar de que me considerasse ateia, eu nunca faltei. Se eu faltei cinco vezes à missa em toda a minha vida, foi muito. Eu era uma alma que sempre ia à missa. O que eu faço aqui? Eu sou católica. Por favor, eu sou católica. Me tirem daqui. Quando eu estou gritando que eu sou católica, eu vejo uma luz. Entendam? Que uma luz nessas trevas é o maior presente que alguém poderia receber. E eu vejo umas escadas por cima deste oco. E vejo meu pai, que havia falecido cinco anos atrás. Ele estava quase atrás do oco. Tinha um pouquinho de luz e quatro degraus mais acima, eu vejo minha mãe. Com muito mais luz e numa posição de oração. Quando os vi, me deu uma alegria, uma vontade. Comecei a gritar, paizinho, mãezinha. Por favor, me tirem daqui. Eu suplico, me tirem daqui. Quando eles baixaram a vista e meu pai me viu ali, se houvessem visto que dor tão grande eles sentiram. Neste lugar, podemos sentir os sentimentos dos outros. Podemos ver essa parte e ouvir essa dor tão grande. Meu pai começou a chorar e colocava as mãos na cabeça e treminha. Minha filha, minha filha. E minha mãe orava. Então eu percebo que eles não podem me tirar dali. E a dor que me inundava era sentir a dor que eles sentiam. E estavam compartilhando essa dor comigo. E eu começo a gritar, por favor, vejam, me tirem daqui. Eu sou católica, quem se enganou? Me tirem daqui. E quando estou gritando pela segunda vez, se escuta uma voz. É uma voz doce. É uma voz que quando a escuto, se estremece toda a minha alma. E tudo se inundou de amor e de paz. E todas as criaturas saíram apavoradas porque elas não resistem ao amor. Nem à paz. E eu sinto essa paz. Muito bem. Se você é católica, diga-me os dez mandamentos da lei de Deus. E eu sabia que eram dez. Mas daí em diante, nada. O que eu vou fazer aqui? Minha mãe sempre me falava do primeiro mandamento de amor. Finalmente me serviu para alguma coisa. Vamos ver como me sairei dessa. Pensava. Tomara que não se lembrem dos demais mandamentos. Pensava em manipular a situação como eu sempre costumava fazer por aqui. Eu sempre tinha resposta para tudo. Eu sempre tinha a desculpa perfeita. e sempre me justificava e me defendia de uma tal maneira que ninguém percebia que eu não sabia. Então eu começo a dizendo. Ah, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito bem. E você tem o amado? Sim, sim, eu sim. E é que quando me dizem não, veja, quando me disseram não, aí eu senti a corrente elétrica daquele raio, porque eu não percebi em que parte me havia caído o raio, não sentia nada. E me dizem não. Você não tem amado ao Senhor sobre todas as coisas, e muitíssimo menos ao próximo como a si mesmo. Você fez um Deus e o acomodou a sua vida só nos seus momentos de necessidade. Você se prostrava diante de Deus quando era pobre, quando sua família era humilde, quando você queria se tornar uma profissional. Aí sim, todos os dias você se rezava e se prostrava o tempo inteiro, horas inteiras suplicando ao Senhor. Rezando e pedindo para que ele a tirasse dessa pobreza e permitisse que você fosse uma profissional, que fosse alguém. Quando tinha necessidade ou queria dinheiro, então rezava um rosário ao Senhor. Era essa a relação que você tinha com o Senhor. E eu comento que minha relação com Deus era de caixa automática. Eu rezava um rosário e tinha que aparecer dinheiro. Era essa a minha relação com ele. E me mostram tão logo o Senhor me permitiu que eu tivesse uma profissão, que eu tivesse um nome e comecei a ganhar um dinheiro. Então o Senhor já parecia pequenino e eu comecei a ficar orgulhosa, nem sequer expressava a mínima relação de amor para com o Senhor. Ser agradecida? Jamais! Nem sequer abriu os olhos dizendo Senhor, obrigada por esse dia, obrigada pela minha saúde, pela vida dos meus filhos, pela minha casa. Coitadinho dos que não tem casa nem comida, Senhor, nada. Eu era muito mal agradecida e a voz seguia dizendo Fora isso, você pôs o Senhor num nível tão baixo que acreditava mais em Mercúrio e Vênus para ter sorte. Andava cegada pela astrologia, dizendo que os astros conduziam sua vida. Começou a andar em todas as doutrinas que o mundo oferecia. Começou a acreditar que simplesmente você morria e voltava para recomeçar. você se esqueceu da graça que havia custado o preço do sangue de nosso Senhor. Me faz, então, um exame dos dez mandamentos. Mostravam-me que eu dizia que adorava, que amava a Deus com minhas palavras, mas na verdade eu adorava Satanás, porque em meu consultório chegava uma senhora que fazia mandingas e eu dizia eu não acredito nisso, mas pode fazer, porque se não fizer bem, mal tampouco fará. E ela começou a fazer suas mandigas para dar boa sorte. E eu havia poço num canto onde não se podia ver uma penca de aloês com uma ferradura para afastar as más energias. Orem tudo isso que vergonhoso. Fazem uma análise de minha vida sobre os dez mandamentos. Me mostram como atuei com o próximo, como eu dizia a Deus que o amava. Quando ainda não havia me afastado dele, quando ainda não havia começado a andar no ateísmo, eu dizia meu Deus, eu te amo. Mas com essa mesma língua eu louvava o Senhor, com essa mesma língua eu falava mal de todo mundo, criticava, apontava o dedo, sempre me achando a santa glória. Ai, eu era invejosa, mal agradecida, jamais reconheci todo o esforço e o amor à entrega de meus pais para me dar uma profissão para me levantar. Tão rápido alcancei uma profissão, mas meus pais já não tinham importância, a ponto de chegar até a envergonhar minha mãe só por causa da sua humildade. E me mostraram então como esposa quem eu era. Meu esposo dizia bom dia e eu respondia que bom dia, não vê que está chovendo e eu renegava o tempo inteiro e com os meus filhos mostravam-me que nunca, jamais eu tive compaixão para com o próximo para os meus irmãos de fora. E o Senhor dizia você nunca pensou coitadinhos dos doentes as crianças que não tem mãe e os órfãos quantas crianças sofrendo meu coração era de pedra no exame dos 10 mandamentos eu não passei nem meio terrível espantoso vivi um verdadeiro caos eu fazia compras no supermercado para as pessoas que necessitavam mas não dava por amor eu dava por imagem porque eu como eu era rico eu queria fazer bonito diante dos outros e assim eu manipulava as pessoas eu dizia tome lhe dou essa compra mas você me faz o favor e vá à reunião do colégio dos meus filhos porque eu não tenho tempo de ir a essas reuniões e assim eu dava coisas para todo mundo mas eu os manipulava e eu amava que havia que houvesse um montão de gente atrás de mim me dizendo que eu era bondosa que eu era santa eu criei essa imagem e me dizem é que você tinha um deus e esse deus era o dinheiro por ele você se condenou por ele você afundou no abismo e se afastou do senhor então foi me falado do segundo manamento e eu via que eu pequenina infelizmente aprendi que para evitar os castigos de minha mãe que eram bastante severos aprendi que as mentiras eram excelentes e eu comecei a caminhar com o pai da mentira e comecei a ficar mentirosa e à medida que meus pecados iam crescendo as mentiras iam aumentando eu percebi que minha mãe respeitava muito o senhor e para ela o nome do senhor era santíssimo então eu pensei aqui eu tenho arma perfeita e eu comecei a jurar em vão e ele dizia mãe eu juro por Deus e assim evitava os castigos imagina imagine quanto eu mentia e colocava o santíssimo nome do senhor nas minhas porcarias na minha imundice porque ele estava tão cheio de sujeira e de tanto pecado e vejam irmãos eu aprendi que as palavras não se perdem ao vento quando minha mãe ficava irredutível eu lhe dizia mãe que me parta um raio se eu estou mentindo e a palavra vagou pelo tempo e vejam que por misericórdia de Deus estou aqui porque na realidade o raio entrou em mim e me partiu praticamente ao meio e me queimou mostravam-me como eu quem me dizia católica era uma pessoa que não tinha palavra e sempre me antepunha o santo nome do senhor fiquei impressionada a ver como o senhor mostrava todas as criaturas essas coisas espantosas se prostravam ao chão numa adoração impressionante eu vi a santíssima virgem prostrada aos pés do senhor rezando por mim numa extrema adoração e eu pecadora desde a minha imundice cara a cara com o senhor renegando e maldizendo o senhor em minha vida sobre santificar as festas sobre o mandamento de santificar as festas foi espantoso eu senti uma imensa dor a voz me dizia que eu dedicava de 4 a 5 horas ao meu corpo e nem sequer 10 minutos diário de profundo amor ao senhor de agradecimento ou de oração começava a rezar o rosário com tamanha velocidade e eu dizia nos comerciais da novela eu consigo terminar o rosário mostravam como eu nunca fui agradecido ao senhor e também mostravam o que eu dizia quando me dava preguiça de ir à missa mas mãe se Deus está em todo lugar que necessidade eu tenho de ir à missa claro que era muito cômodo dizer isso e a voz me repetia que eu tinha ao senhor por 24 horas ao dia disponível para mim e eu não rezava nem um pouquinho nem agradecia aos domingos dediquei-me a cuidar do meu corpo me tornei escravo e me esqueci de um detalhe que eu tinha uma alma e que eu jamais cuidei dela eu nunca alimentei com a palavra de Deus porque eu muito comodamente dizia que quem lia a palavra de Deus ficava louco quanto aos sacramentos nada como eu poderia me confessar com esses velhos que eram piores que eu para mim era muito cômodo não ir confessar e o maligno me tirou da confissão e assim foi que me afastou da cura e limpeza da minha alma porque cada vez que eu cometia um pecado não era de graça satanás punha dentro da brancura da minha alma sua marca uma marca de trevas jamais só na minha primeira comunhão eu fiz uma boa confissão daí por diante nunca mais jamais e eu recebia Jesus na Eucaristia indignamente chegou a tal ponto a blasfêmia a incoerência de minha vida que cheguei a dizer que santíssimo Deus Deus vivo está num pedaço de pão esses sacerdotes deveriam comê-lo com um pouco de doce de leite quem sabe ficaria mais saboroso até esse ponto chegou a degradação da minha relação com Deus eu jamais alimentei a minha alma e para completar só sabia criticar os sacerdotes se tivesse visto como foi terrível isso na minha família desde muito pequeno criticávamos os padres começando pelo meu pai dizia que são mulherengos que tem mais dinheiro que nós e repetíamos essas coisas e o nosso senhor me dizia quem você pensa que era para fazer se passar por Deus e julgar os meus ungidos eles são de carne é a comunidade que faz a santidade de um sacerdote rezando amando e apoiando quando o sacerdote cai em pecado o senhor me mostrava que cada vez que eu cristiava um sacerdote me tomavam os demônios fora isso quanto mal eu fiz quando acusei um sacerdote homossexual e toda a comunidade se inteirou não imagina quanto dano eu causei agora o julgamento do quarto mandamento honrar pai e mãe julgamento do quarto mandamento o senhor me mostrava como já lhes comentei como fui mal agradecida com meus pais como os amaldiçoava e os renegava porque não podiam me dar tudo que minhas amigas tinham como eu fui uma filha que não valorizava o que tinha chegando ao ponto de dizer que aquela não era minha mãe porque parecia muito pouco a mim foi espantoso ver o resumo de uma mulher sem Deus e como uma mulher sem Deus destrói tudo que lhe rodeia e o pior de tudo é que eu me achava boa e santa o senhor também me mostrou como eu achava que me sairia bem neste mandamento só pelo fato de haver pago as consultas médicas e os remédios dos meus pais quando eles ficaram doentes também como eu analisava tudo através do dinheiro e como eu os manipulei quando tinha dinheiro até me aproveitei deles o dinheiro me endeusou e eu os pisoteei sabe o que me doeu? ver meu pai chorando de tristeza apesar de tudo que ele havia feito havia sido um bom pai que me havia ensinado a ser trabalhadora e empreendedora e eu que devia ser honesta porque só aquele que trabalha pode progredir mas ele se esqueceu de um detalhe que eu tinha uma alma e que ele era um evangelizador com seu testemunho e com toda a minha vida começou a afundar por causa disso eu vi o meu pai dizendo que ele era mulherengo que era muito macho porque tinha muitas mulheres e que podia ir com todas ademais fumava e bebia esses vícios o faziam sentir orgulhoso porque ele não pensava que eram vícios mas sim virtudes e eu comecei a ver como minha mãe se cobria de lágrimas quando meu pai começava a falar das outras mulheres comecei a me encher de raiva de ressentimento e começo a ver como o ressentimento leva a morte espiritual eu senti uma raiva espantosa de ver como meu pai humilhava minha mãe diante de todo mundo fiquei rebelde disse isso a minha mãe e eu nunca serei como você por isso nós mulheres não valemos nada por culpa de mulheres como você sem dignidade sem orgulho se deixam pisotear pelos homens quando eu já estava maior eu dizia ao meu pai preste atenção pai eu jamais vou me permitir que um homem me humilhe como você humilha a minha mãe se um homem chegar a ser infiel comigo eu me separo meu pai me bateu e me disse como se atreve meu pai eu lhe disse então me bata e me mate se eu chegar em casa e tiver um marido infiel eu me separo para que os homens entendam como sofre uma mulher quando um homem a pisoteia esse ressentimento essa raiva tomaram conta de mim e quando já tinha algum dinheiro comecei a dizer a minha mãe sabe de uma coisa se separe do meu pai eu gosto muito dele mas é impossível que você aguente um homem assim seja digna você tem que se dar valor mãe imaginem eu queria divorciar os meus pais e minha mãe me dizia não filha não é que não me doa sim me dói muito mas eu me sacrifico porque vocês são sete filhos e eu sou só uma eu me sacrifico porque afinal seu pai é um bom pai e eu seria incapaz de deixá-lo sem pai ademais se eu me separo quem vai rezar para que ele se salve sou eu quem pode rezar para que seu pai encontre a salvação porque a dor e o sofrimento que me ocasiona eu uno as dores da cruz e todos os dias digo ao senhor essa dor não é nada a unir da tua cruz me permita que meu esposo se salve assim com os meus filhos e sabe do que mais me deu tanta raiva isso fez com que minha vida mudasse eu ficasse muito rebelde e eu comecei a me empenhar para defender os direitos da mulher eu comecei a defender o aborto e o tanásia o divórcio e a defender a lei de talião aquela que diz olho por olho dente por dente eu nunca fui infiel fisicamente mas prejudiquei muita gente com os meus conselhos quando chegarmos ao quinto mandamento o senhor me mostrará que eu era uma assassina espantosa e que eu cometi o que é o pior e o mais abominável diante dos olhos de Deus o aborto o poder que me deu o dinheiro me serviu para financiar vários abortos porque eu dizia a mulher tem o direito a escolher quando quer ficar grávida ou não olhei o livro da vida e me doeu tanto quando eu vi uma menina de 14 anos abortando e eu havia ensinado eu também ia na casa das minhas amigas e dizia não sejam bobinhas suas mães lhe falam de virgindade de castidade estão fora da moda elas falam de uma bíblia que foi escrita há mais de 2 mil anos e os sacerdotes não quiseram modernizar elas falam que dizia o papa mas esse papa está fora da moda imaginem o meu veneno e eu ensinei essas meninas que tinham que aproveitar desfrutar do corpo mas que tinham que se prevenir eu ensinei eles métodos e essa menina de 14 anos chega a mim e me diz eu ainda sou uma criança e estou grávida e eu lhe disse tonta eu não lhe ensinei a se prevenir então ela me disse sim mas não funcionou então olhei e o senhor me colocava essa menina diante de mim para que não fosse abortar porque o aborto é uma corrente que pesa tanto que arrasta e pisoteia é uma dor que nunca se acaba é o vazio de haver sido um assassino e o que foi pior para essa menina foi que em vez de falar-lhe do senhor eu lhe dei dinheiro para que fosse abortar num lugar muito bom para que não a prejudicasse assim com esse aborto financei vários outros cada vez que o sangue de um bebê se derrama é como um holocausto a satanás o senhor dói-lhe muito e se estremece cada vez que se acaba com um bebê eu vi como nossa alma se apodera de nosso corpo tão somente quando o óvulo toca o espermatozoide surgindo uma faisca linda de luz corida do solo de Deus Pai o ventre de uma mãe tão somente é fecundada e já se ilumina com o brilho dessa alma e quando se aborta a alma grita e geme de dor ainda que não tenha olhos nem um corpo formado se escuta esse grito quando lhe estão assassinando e o céu se estremece e no inferno se escuta um grito de alegria e imediatamente no inferno se abrem uns tipos de selo de onde saem umas larvas para seguir assediando a humanidade e seguir fazendo escrava da carne de todas essas coisas que existem estão a cada dia pior quantos bebês não são mortos por dia isso é um triunfo para Satanás esse preço de sangue forma mais um demônio então me lavam nesse sangue minha alma branca começa a ficar absolutamente escura depois dos abortos eu perdi a convicção perdi a convicção do pecado pra mim estava tudo bem foi triste ver como nesse compromisso com o maligno eu pude ver todos os bebês que eu havia matado também e sabe por quê? porque eu usava métodos anticoncepcionais como o DIL o T de cobre e foi ver foi doloroso ver quantos bebês haviam sido fecundados e se haviam brilhado essas faíscas do sol de Deus Pai e esses bebês gritando e se desgarrando das mãos de Deus Pai era a razão que explicava o meu constante mau humor caras feias eu vivia frustrada com todos e com muita depressão claro eu tinha me tornado uma máquina de acabar com os bebês isso me afundou mais no abismo e o que dizer de cada pessoa que eu odiava que eu detestava porque eu continuo acendo uma pessoa com assassina que não é só com disparo que se mata uma pessoa basta odiá-la fazer-lhe um mal ter inveja dela com isso já pode-se matá-la agora o livro da vida do sexto mandamento o mandamento de não pecar contra a castidade e eu disse aqui não vão me falar de nenhum amante porque por toda a vida eu só tive um homem que é meu esposo quando me mostram que cada vez que eu estava com meus seios à mostra e meu corpo com minhas roupas insinuantes estava incitando os homens a me olharem a terem maus pensamentos e eu os fazia pecar e foi desse jeito que eu entrei no adultério e eu aconselhava as mulheres a serem fiéis com seus esposos e lhes dizia não sejam bobas divorciem-se não os perdoem e já com isso eu estava cometendo um abominável adultério eu me dei conta que os pecados da carne são espantosos e são condenatórios mas o mundo nos incita a atuarmos como animais infelizmente me soltei da mão do senhor porque os pecados estão nos pensamentos na alma e na ação de cada pessoa foi tão doloroso ver todo esse pecado por exemplo esse pecado adultério do meu pai que causou dano e desgarrou seus filhos a mim me causou ressentimento contra os homens e meus irmãos se transformaram em três fiéis fotocópias de meus pais felizes por serem muito machos mulherengos e alcoólatras eles não percebiam como prejudicavam seus filhos e agora vamos para o sétimo mandamento o sétimo mandamento de não roubar eu me considerava honesta e o senhor me mostrava como desperdiçávamos comida em minha casa o mundo padecia de tanta fome e ele me dizia eu tinha fome e veja o que você fazia desperdiçava tudo eu tinha frio e olha o que você fazia escravizada pela moda vivendo de aparências gastando muito dinheiro em injeções para estar mais magra escravizada pelo corpo em poucas palavras você fez do seu corpo um deus o senhor me mostrava que eu era culpada pela miséria de meus pais e que eu sim tinha a ver com isso também me mostrava que cada vez que eu falava mal de alguém eu lhe roubava a honra e era difícil devolvê-la que era mais fácil reparar o roubo de um dinheiro porque poderia devolver o valor roubado do que restaurar um bom nome o nome de uma pessoa e eu me arrependia por não ter sido uma mãe carinhosa com meus filhos por não ter ficado mais com eles por ter deixado tanto tempo com a televisão com o computador e para acalmar minha consciência eu lhe comprava as roupas de marcas mas me horrorizou ver minha mãe que se questionava e minha mãe foi uma santa mãe que nos corrigia e nos amava e eu pude ver quando ela disse o que será de mim que nunca consegui dar nada para os meus filhos que espanto que dor tão grande eu senti muita vergonha porque no livro da vida a pessoa vê tudo como num filme e os meus filhos diziam tomar que a mamãe demore que eu tenha muito trânsito porque ela é muito chata e só vive reclamando que tristeza um menino de 3 anos e uma menina um pouco maior dizendo essas coisas eu lhes roubei a sua mãe lhes roubei a paz que eu daria minha casa e não lhes deixei conhecer a Deus através de mim não lhes ensinei a amar o próximo se eu não amo o meu próximo eu não tenho nada a ver com o Senhor se eu não tenho misericórdia eu não tenho laços com o Senhor porque Deus é amor e eu vou falar sobre os falsos testemunhos eu sabia mentir muito bem e Satanás se tornou meu pai tão horríveis foram os pecados da minha língua eu vi quanto dano causei com a minha língua e eu fofocava quando falava mal dos outros causava complexos de inferioridade às pessoas gordinhas pônus apelidos pejorativos uma palavra mal dirigida sempre termina numa aução e causa dano quando foi feito o exame dos dez mandamentos eu pude ver a cobiça que tomava parte de mim eu pensava que seria muito feliz se tivesse dinheiro e passei a ter uma obsessão por ficar rica que tristeza quando eu tive muito dinheiro foi o pior momento que viveu minha alma a ponto de querer me suicidar eu tinha tanto dinheiro e me sentia sozinha vazia amargurada e frustrada a cobiça de desejar ter muito dinheiro foi o caminho que me levou pela mão e me extraviou me soltei da mão do senhor depois desse exame dos dez mandamentos me mostra um livro da vida lindo eu queria ter palavras para descrever o livro da vida começou desde a concepção assim que se uniram um par de células de meus pais desde então houve a faísca uma linda explosão e foi formada minha alma colhida das mãos de Deus Pai encontrei um Deus Pai tão lindo que me cuidava vinte e quatro horas por dia e o que eu via como um castigo nada mais era que amor porque ele consegue ver minha alma e percebia como eu ia me afastando da salvação para terminar eu vou dar um exemplo de como é maravilhoso o livro da vida eu era muito hipócrita e eu dizia a alguém nossa como você está linda que vestido lindo mas por dentro meu pensamento era que mulher mais asquerosa e ainda se acha uma rainha nesse livro podia ver exatamente como eu pensava o interior de minha alma todas as minhas mentiras ficavam à vista vivas quantas vezes eu menti para minha mãe porque ela não me deixava sair para lugar nenhum então eu dizia que tinha que fazer um trabalho em grupo na biblioteca mas eu saia para ver filme pornográfico ou ia ao bar tomar cerveja com as minhas amigas nada escapou da minha vida nada escapou da minha vida meus pais me davam banana para levar de lanche na escola meus pais eram pobres e só podiam me dar banana leite ou algum petisco eu comia banana e jogava casca pelo caminho nunca tinha consciência de que alguém poderia se ferir ou escorregar na casca de banana que eu costumava jogar no chão e o senhor me mostrou me mostrou minha imprudência e minha falta de misericórdia eu também pude ver como só fiz uma boa confissão foi quando uma senhora me deu 4.500 pesos a mais de troco num supermercado em Bogotá e meu pai nos havia ensinado a ser honestos e nunca tocar nenhum centavo de ninguém então me dei conta quando já estava no carro eu estava caminhando com o histórico e pensei essa velha distraída essa tonta me deu 4.500 pesos a mais agora eu tenho que voltar para devolver logo vi um engarrafamento gigante e me disse quer saber não vou devolver nada quem mandou ser tão distraída mas fiquei com dor de ter feito isso porque meu pai me ensinou a ser honesta então me confessei no domingo e disse padre eu roubei 4.500 pesos porque eu não devolvi a uma senhora que se equivocou no troco nem preste atenção no que o padre disse o maligno não pôde acusar-me de ladra mas sabe o que me disse o senhor ele me disse essa falta de caridade sua quando não devolveu dinheiro para aquela senhora não reparando o pecado cometido por 4.500 pesos que para você não era nada mas para aquela mulher que ganhava um salário mínimo significava alimentação de 3 dias o mais triste foi quando me mostrou como sofreu fazendo me mostrar como aquela senhora sofreu por cada um desses dias por minha culpa ela passou fome com seus dois filhos pequenos assim me mostrou o senhor o senhor me perguntou que tesouros espirituais você trouxe minhas mãos estavam vazias não levavam nada minhas mãos estavam absolutamente desocupadas foi então que ele me disse de que servem os dois apartamentos que você tinha as casas e os consultórios você não se considerava uma profissional de muitíssimo êxito acaso pode trazer o pó de um tijolo até aqui o que fez com os talentos que eu te dei eu tinha uma missão a missão de defender o reino do amor o reino de Deus e eu havia esquecido que eu tinha uma alma e muito menos que eu tinha talento muito menos que o bem que eu deixei de fazer doeu muito ao senhor sabem o que sempre me perguntava o senhor sempre me perguntava sobre o amor e citava a falta de caridade para com o próximo ele me dizia que eu estava morto espiritualmente se pudessem ver o que é morte espiritual como que é uma alma como é uma alma espantosamente terrível de amargurada e fastidiosa que faz mal para todo mundo quando uma pessoa está cheia de pecado por fora tudo parece ser bonito e cheirar bem assim como suas roupas mas a alma cheira muito mal e vive nos abismos isso tudo justifica a depressão e amargura e o senhor me disse essa morte espiritual começou quando você deixou de sentir dor pelos seus irmãos quando você viu o sofrimento dos seus irmãos isso era um alerta quando via nos meios de comunicação dizendo que os mataram que os sequestraram que os desalojaram você dizia da boca para fora coitadinhos que pecado mas isso não te doía por dentro você não sentia nada no seu coração era uma pedra o pecado te petrificou quando se fechou o meu livro imaginem minha tristeza quanta dor fora isso por ter me comportado assim com Deus Pai porque apesar de todos os meus pecados de toda a minha imundice de toda a minha indiferença de todos os meus sentimentos horríveis o Senhor sempre até o último instante me buscou sempre me enviava instrumentos pessoas me falava me gritava fazia de tudo até o último instante e eu dizia o Senhor me condenou claro que não no meu livre-arbítrio eu escolhi quem seria o meu Pai e não escolhi quem foi esse Deus Pai eu escolhi Satanás esse foi o meu Pai e quando esse livro se fechou eu vi em minha mente que estava de ponta cabeça porque estava começando a cair naquele buraco e eu comecei a gritar para que os santos me salvassem eu via tantos santos mas eu não os conhecia que má católica que eu fui na terra me diziam que eu era santo e olhem para onde eu vou eu levanto os olhos e vejo os olhos de minha mãe com muita dor e eu lhe grito mamãezinha que vergonha eu me condenei mamãe onde eu vou nunca mais eu vou te ver e eu lembrei de uma cena que me aconteceu no consultório uma paciente me disse doutor a senhora é muito materialista um dia vai precisar de Jesus quando estiver em perigo qualquer coisa que seja peça a Jesus Cristo que a cubra com seu sangue ele nunca irá abandoná-la porque ele pagou a senhora pelo preço de seu sangue então com uma vergonha tão grande eu comecei a gritar Jesus Cristo Jesus Cristo tenha compaixão de mim perdoe-me por favor me dê uma segunda oportunidade e este foi o momento mais belo eu não tenho palavras para descrever este momento ele baixou e me tirou daquele oco quando ele me recolheu todas as coisas caíram ao chão ele me levantou e me levou a uma parte plana e me disse com todo amor vamos voltar você vai ter uma segunda oportunidade e me diz que não é pela oração de minha família porque é normal que eles orem e clamem por você mas foi pela intercessão de todas as pessoas alheias ao seu sangue que não te conheceram e choraram e levaram seu coração com muitíssimo amor por você e eu começo a ver como se acendem uma porção de luzinhas são como chamas brancas cheias de amor e eu vejo as pessoas que estão rezando por mim mas havia uma chama grande era a luz que mais brilhava a que mais amor tinha e eu olhava essa pessoa que me amava tanto e o senhor me disse essa pessoa que você vê ali é uma pessoa que te ama tanto tanto e nem te conhece e me mostrava que essa pessoa havia visto a folha de um jornal do dia anterior era um camponês de um povoado bem pobre que vivia ao pé da Serra Nevada de Santa Marta o pobre homem comprou uma panela e a embrulhar numa folha de jornal o jornal espectador do dia anterior minha fotografia estava lá e eu aparecia toda queimada ilustrando a matéria que falava sobre o acidente quando este homem viu a notícia ele se pôs a chorar com tão grande amor e disse pai, senhor tenha compaixão dessa minha irmãzinha senhor, salve-a se o senhor salvá-la prometo que irei ao santuário de Buga e cumpra a promessa mas salve-a imaginem um homem pobrezinho não estava revoltado nem amatiçoado porque passava fome e com essa capacidade de amar de amor de se oferecer para atravessar o país para alguém que não conhecia e o senhor me disse isso é amor ao próximo e logo me disse você vai voltar mas você não vai contar o que viu mil vezes mas sim mil vezes mil e aí daqueles ouvidos que mesmo assim não decidirem mudar de vida porque eles serão julgados com mais severidade assim como você será em seu segundo regresso que prestem atenção os ungidos que são os seus sacerdotes ou qualquer um deles porque não há pior surdo que aquele que não quer ouvir nem pior cego que aquele não quer ver e isso meus queridos irmãos não é uma ameaça o senhor não necessita nos ameaçar é uma segunda oportunidade que vocês têm e graças a Deus que vivi o que vivi porque quando lhe abrirem o livro da vida cada um de vocês cada um de vocês neste momento vai ver vai ver os seus pensamentos seus sentimentos na presença de Deus vai ver o senhor frente a vós e outra vez vai ser perguntado o que é que tem a ser oferecido que o senhor abençoe grandemente glória a Deus glória a nosso senhor Jesus Cristo esse testemunho é um testemunho muito forte muito impactante glória a Paulo vale a pena em te ouvir ouvir várias vezes adquirir o livro e divulgar muito divulgar muito o relato dela seja por vídeo seja pelo livro pelo meio que for porque é um testemunho muito forte que infelizmente muitos não tem noção que quando morrermos será aberto o livro de nossa vida seremos julgados mandamento por mandamentos e aí não existirá desculpa não existirá nenhuma mínima justificativa será a pura verdade de cada um dos mínimos de nossos atos e pensamentos então que tenhamos consciência disso e passemos a ter uma vida de muito mais seriedade sabendo que o inferno existe sabendo que nem todos são salvos e devemos fazer a nossa parte Jesus nos salvou a preço de seu sangue que também possamos nos oferecer a ele dando nosso tempo oferecendo nossas orações fazendo jejum mortificação tendo uma devoção cada vez um amor uma adoração maior a Jesus na Eucaristia ao seu sagrado coração sua sagrada face ao menino Jesus a nossa senhora São José aos santos anjos aos santos que sejamos católicos de verdade e aproveitamos muito bem esse tempo que nós temos como foi falado é muito importante que depois de termos ouvido que nós mudemos de vida porque seremos julgados com mais severidade que possamos ter uma conversão cada vez maior diária e ajudar não somente a nossa alma a se salvar mas o máximo possível de pessoas nesse tempo que nós temos salve Maria salve José tchau tchau Obrigado.